Preste, 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 preste... Preste, 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 preste... A ver, oi, 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 oi... Vindar mangas! Vindar mangas! Regresa! Vos atrás! Dos sueños! Gracias a mí, la producción. Eri! 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 Pisa exefe do Monumental Estadio Puscatlán. O jogador mais importante na história do futebol sonradorinho. Jorge Mágico González. Mágico, 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 Mágico. Mágico, 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 Mágico. Como foi um exato e o honor por parte de Jorge Mágico González. Mágico, 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 Mágico. Aplausos 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 O que é isso? 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 O que é isso?